Já está aqui, na minha mão. Alan é inocente ou culpado? Alan será absolvido ou condenado? Alan está no banco dos réus por um crime que ele diz que não cometeu. A história é a seguinte. Há dois meses, um médico saindo do plantão marcou um encontro amoroso com uma garota num aplicativo e caiu numa emboscada. Ele marca o encontro através de um app de namoro, só que quando chega lá não tem mulher. Tem dois bandidos armados que levam todos os pertences, fazem a limpa na conta bancária e estão sequestrando, estão levando esse médico. Só que o médico fala, olha, eu preciso voltar para o hospital, eu vou salvar vidas, eu trabalho e o médico é liberado. Os bandidos soltam o médico e ele volta para o hospital. Ele diz que precisa atender pacientes na emergência de um hospital e ele realmente volta para o trabalho. E ele está lá atendendo pessoas e de repente chega um rapaz ferido. É Alan, só que o médico olha para ele e o reconhece, dizendo, ei, esse paciente é um dos assaltantes, um dos sequestradores. Ele chama a polícia. A polícia chega, Alan, de 20 anos, é preso. Só que a família do Alan nega que ele tenha cometido o assalto. E afirma que o jovem estava em uma festa no momento em que o médico foi levado. Além disso, o Alan ficou ferido porque teria se envolvido no acidente de carro. Não foi troca de tiro, não foi nada disso. Os familiares acreditam que o médico tenha se confundido depois de meses preso. Chegou a hora de encarar o veredito. A resposta já está aqui no envelope. Alan, é inocente ou culpado? Ele assaltou e sequestrou o médico e depois foi socorrido pelo mesmo médico, numa grande coincidência? Ou o médico se confundiu na hora e um inocente pode ficar anos atrás das grades? A reportagem está pronta? Eu falei o quê? Ele pode ser absolvido ou culpado? Inocente ou condenado? Ele pode ser inocente ou culpado? A resposta está aqui, já. A última letra é O. culpado ou inocente ou absolvido? Não sei o que escreveram aqui. Quem que escreveu, Marcos? culpado ou inocente ou condenado? Também termina com O. Roda a reportagem, por favor. Reportagem. Tomada pela saudade e também pela revolta, dona Patrícia não consegue conter as lágrimas. Ela está há quase 30 dias tentando provar a inocência do filho que está preso, após ser reconhecido por uma suposta vítima de sequestro. O meu filho não merece o que está passando. Esse médico acabou, está acabando com a vida do meu filho. E eu quero o meu filho comigo. Eu quero provar a inocência dele, meu filho é inocente, meu filho não é bandido, ele é trabalhador. Alain de Oliveira, de 20 anos, trabalha como encarregado em um supermercado em São Paulo e motorista por aplicativo nas horas vagas. Ele sofreu um acidente e foi socorrido para um hospital. Durante o atendimento, o jovem foi surpreendido por uma prisão em flagrante, após ser reconhecido por um médico que alega ter sido sequestrado por ele no mesmo dia. O médico disse em depoimento que marcou um encontro com a mulher que conheceu num aplicativo de namoro. Era madrugada do dia 10 de junho, ele saiu do hospital onde dava plantão para encontrar essa suposta namorada. Mas ao chegar ao local, ele teria sido surpreendido por dois homens que anunciaram o assalto e obrigaram o médico a entregar todos os pertences e também a fazer transferências via PIX. O médico disse então aos criminosos que trabalhava em um hospital, atendendo pacientes em situação grave. E por esse motivo, acabou liberado. Ao chegar na unidade de saúde, o médico verificou na emergência que tinha um jovem vítima de um acidente de carro. Era o Alain. Ele olhou para o jovem e disse ter reconhecido ele como um dos integrantes da quadrilha. Alain tinha sofrido um acidente grave em uma avenida próxima ao local onde teria acontecido o sequestro. Esse aqui é o carro do Alain. Observe como ficou à frente do veículo. Alain teve um grave ferimento na perna e precisou passar por alguns procedimentos. E no próprio hospital, ele recebeu a voz de prisão do policial que foi chamado pelo médico. A partir daí, o rapaz foi levado para a delegacia e está preso até agora. Quando eu entrei, eu vi meu filho dentro da viatura, algemado. Só não estava no... lá atrás, né? Estava no banco. Aí ele me olhou, aí ele estava chorando. Aí eu olhei, eu vi ele algemado, eu falei, meu filho, nossa, ele está algemado. Aí o policial, sim, porque ele cometeu um crime, ele está preso. A gente vai para a delegacia, se a senhora quiser, está indo lá. Aí ele falou, eu sou inocente, mãe. Eu falei, eu sei, meu filho, eu sei. Você não precisa nem me falar. Aí ele ainda falou assim, pela mesma porta que eu vou entrar lá, eu vou sair pela porta da frente. A família do suspeito nega que ele tenha participado do sequestro. E diz que Alain sofreu o acidente após ser perseguido por um carro preto, quando saía de um baile funk com duas amigas. Nesta imagem, dá para ver os dois carros passando pela avenida. As jovens que estavam com Alain confirmaram essa aversão. O assalto do médico teria acontecido por volta das quatro horas da madrugada, praticamente na mesma hora em que Alain sofreu a batida. O que eu escutei é que eles estavam juntos e nisso ele mesmo chamou para vir para casa porque estava cansado, porque tinha trabalhado na noite anterior. Daí no caminho para casa, teve todo esse acontecido. De um carro perseguir eles, ele bateu o carro, nisso que ele bateu o carro, ainda pararam, voltaram, pegaram as coisas dele e foram embora. Aí ele já foi roubado. Foi roubado e até agredido. Ezequiel é cunhado do suspeito. Ele foi até o hospital para saber o estado de saúde do Alain. E por pouco não foi preso, já que o médico disse que ele também tinha participação no crime. Ele estava nervoso, me confundiu, falou que eu era o culpado, mas aí ele me liberou e culpou o meu cunhado e pediu para mim ir embora. Falou que eu não era o culpado, que ele tinha me confundido, que era eu e meu cunhado que tinha sequestrado ele. Mas ele ficou nervoso e falou que só foi o meu cunhado. E pediu para mim sair. Entramos em contato com o médico que acusou Alain de sequestro. No dia, achei essa uma segurança confundível. Mas o senhor confirma que a pessoa envolvida lá no sequestro é a mesma que foi atendida pelo senhor na emergência? Olha, na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Foi isso que a polícia me perguntou, mas na minha opinião é a mesma. A família de Alain acredita na inocência dele e garante que vai lutar na justiça para que o jovem seja solto e possa recomeçar a própria vida. Eu não acreditei, não acredito até hoje. E a gente quer lutar, estamos lutando aí para provar a inocência dele também, né? E logo, logo vai ser provada. O que mais me dói, o que mais está acabando comigo é saber que ele não fez, não fez nada disso e está lá dentro. Alain Trabalhador, jamais ele roubou! Alain Trabalhador, jamais ele roubou! Alain Trabalhador, jamais ele roubou! Lombardi, assistindo a reportagem, na época quando foi mostrada, você acompanhou, você acredita que Alain é culpado ou inocente? Olha, foi o que eu disse, se a polícia trabalhou, se a polícia investigou bem, essa versão dele é correta e para mim ele é inocente. Inocente? A resposta está aqui. E eu vou mostrar para você agora. Começa com a letra O. O Marquinhos já falou culpado? Não. Absolvido. Henrique pode trazer a festa na casa de Alain, ele acaba de ser absolvido. Reportagem na tela, vamos lá Henrique. Vamos colocar um ponto final nesse mistério. A gente reuniu a família aqui na sala, todo mundo aqui na expectativa, na ansiedade. Só que tem um detalhe, tem uma cadeira vazia, que está ali, bem do lado de Dona Patrícia. Dona Patrícia já está ali emocionada, quase chorando de novo, mas não é para chorar, porque essa cadeira aqui, tem dono. Quem é o dono dessa cadeira? Vem para cá, Alain, esse lugar aqui é seu. Ele foi absolvido, voltou aqui para a família. Dona Patrícia, como sempre, muito emocionado, os irmãos também, mas esse choro aí, com certeza, é de alegria, não é? Muita alegria, muita gratidão a Deus, muita alegria. Meu filho de volta, minha vida vai voltar ao normal. O que você disse para sua mãe nesse momento, estar aqui nesse lugar que sempre foi seu? Dizer para ela que eu estou de volta, pesadelo acabou. Agradecer ela por tudo. Agradecer toda a equipe da Record. Muito obrigado por acreditarem na minha inocência. Gratidão é a palavra, Deus é justo e fiel. Aí a família toda reunida, mas a concretização desse sonho aqui não foi fácil. E a gente explica o porquê agora. O reencontro tão aguardado foi registrado pela família. Uma celebração marcada por lágrimas, mas também por alegria. Esse momento concretizou uma promessa feita pelo Alain, no dia em que foi preso. Falei para minha mãe antes de me levarem para a delegacia. Eu vou entrar pela porta da frente e vou sair pela porta da frente. Porque eu nunca roubei ninguém, nunca cometi nada de errado. Nunca precisei, sempre fui trabalhador. Me destacava no meu serviço, fui promovido rápido, encarregado. Todos lá conhecem o meu esforço, sabem que eu sou determinado. Nunca fiz nada de errado. Mas para realizar esse sonho não foi tão fácil. Ai, eu chorei demais. Mas eu estava perdendo minhas forças, tudo. Eu estava vendo a hora, sei lá, não sei explicar do que ia acontecer. Foram quase 100 dias de angústia, tristeza e desejo de justiça. Dona Patrícia perdeu as contas das noites que passou em claro, torcendo para que a inocência do filho fosse comprovada. O meu filho escreveu aqui, a liberdade não é a entrada do céu, mas sim a saída do inferno. Eu já imaginava que o meu filho estava vivendo dentro de um inferno. Mas quando eu vi isso daqui, eu tive a certeza. Na hora, meu coração doeu, gelou, minha alma gritou. E eu estava do lado dele, dentro da visita com ele. Eu vi no olhar dele que ele percebeu o que eu senti ali. O médico chegou a reconhecer o Alain, mas não conseguiu provar na justiça a participação dele no crime. Essa tatuagem que o jovem tem no braço foi fundamental para contestar a denúncia. E ele alega também no depoimento que o criminoso colocou a arma na cabeça dele. E como também colocou a arma na cabeça, ele não viu a tatuagem na mão, no braço, uma tatuagem exposta, e não descreveu isso. Então, tudo são pontos que levam para a defesa e a absolvição do cliente. Como faltavam provas, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que Alain de Oliveira é inocente. Eu agradeço bastante a Record, a vocês, por terem acreditado na minha inocência. Pelo suporte que vocês me deram, agradeço ao doutor Bruno, que foi essencial no caso. Foi em busca, acreditou na minha inocência. Agradeço muito. Gratidão é a palavra. Para vocês, muito obrigado. A sentença foi assinada pela juíza criminal Roberta Ralaje Godim Teixeira. A notícia tão aguardada deixou a família aliviada. Eu gritei, eu pulei, eu bati em portão, um monte de gente saiu correndo para ver o que estava acontecendo. Eu estava num dia de luto, meu sogro faleceu. Eu estava com uma dor bem imensa, porque meu sogro, para mim, era como um pai para mim. E, de repente, do nada, a gente ficou sabendo da notícia. Eu falei, ai meu Deus, só o senhor, só assim mesmo. Perdi um sogro, que para mim era um pai, mas estou ganhando a liberdade do meu filho. Só assim, para tentar dar uma apaziguada, uma diminuída, uma confortada na dor que eu estou sentindo. De volta aos braços da família, Alan só pensa em recomeçar, até mesmo no antigo emprego. Nos quase 100 dias em que esteve na cadeia, ele aprendeu uma lição que vai valer para o resto da vida. Ah, eu vou mudar muito, muitas coisas. Dar mais valor para a família, ficar mais tempo com eles. Que lá dentro, lá, nós aprendemos a dar valor até uma bolacha de água e sal. A minha vida vai voltar ao normal, porque a minha vida não estava normal. Eu não sabia mais nem o que era ser viver. A minha vida parecia que estava vegetando. Agora, seguir a vida no normal. E lutar como a gente sempre lutou, correr atrás como a gente sempre correu, sem tirar nada de ninguém, trabalhando, se virando. E agradecer a Deus a todo momento. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, João. Absorvido, inocentado. A frase dele é forte, né? Quando você está preso, você dá valor até uma bolacha de água e sal, que a gente pega assim, já põe na boca, come rapidinho. Só uma bolacha de água e sal. Quando você está preso e pega a bolacha de água e sal, até a bolacha de água e sal tem sabor. Porque a vida é dura, é complicada. E a gente consegue perceber no olhar, né? Quem é e quem não é. E essa família lutou muito por ele. Ele tem que valorizar essa família, porque a família brigou por ele nesses dois meses, Lombardi. A família é sempre tudo. Por isso que eu digo assim, quando houver o reconhecimento, o reconhecimento tem que ser fundamental e perfeito. Porque tem muita gente como ele que está na cadeia, que foi reconhecido de maneira injusta. É isso.